Agora é o momento do nosso quadro Todo Cuidado é Pouco. O que fazer quando você ou alguém da sua família for infectado pelo novo coronavírus? Vamos com mais detalhes. Se uma pessoa da sua casa tiver diagnóstico positivo, você, o paciente e todos os demais moradores devem ficar em isolamento por 14 dias. Se os sintomas se agravarem de forma simultânea, levando a dificuldades para respirar, é preciso procurar um hospital. Use um cômodo da casa para o isolamento da pessoa contaminada. Nesse local, mantenha as janelas abertas para a circulação do ar. A porta deve ficar fechada durante todo o isolamento. Vários itens da casa devem ser separados. Toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos, pratos e outros objetos pessoais devem ser de uso exclusivo do paciente. O lixo produzido pela pessoa contaminada precisa ser recolhido no quarto e descartado separadamente com o uso de luvas e álcool. É preciso ter cuidado com a limpeza geral da casa. Lembre-se, todo cuidado é pouco. Se cada um fizer a sua parte, logo venceremos o novo coronavírus. Se puder, fique em casa. E se tiver que sair, tenha todo o cuidado necessário.